Ah, seguinte, se bater mil joinhas nesse vídeo e todo mundo comenta a hashtag The Sims, eu vou continuar a série. Então bate a meta e bora pro vídeo! Ah, mas que belo dia! Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de Craft Sims, exatamente a série onde vivemos em um mundo de The Sims, exatamente o mundo que vivemos a nossa Frida. E eu tô muito bonito, como sempre, né? Ah, não, é, eu sou bonito, tá, porque não entendeu ainda. Mas bom, eu já peço que você clique no joinha se você quer a continuação dessa série, porque nesse episódio eu vou mostrar a minha nova casa pra vocês, mano, exatamente. E olha como ela tá linda, cara, na moral. Nossa, que isso, mano, respeito o máximo a minha casa, velho, você tá maluco. E galera, como vocês sabem, essa é uma série aqui em conjunto, então sempre vai entrando pessoas novas aí na série. E olha só, a Caitlyn tá perguntando como é que o meu dia foi hoje, mano, vou falar com ela aqui, calma aí. E que ela cheguei a conversar, e sim, suponho que hoje seja um tempo bom, não, muito bom, garota, muito bom. Acho que ela não vai querer ficar comigo, porque, tipo, eu, sério, eu tô muito ruim com um garoto nesse servidor. Mas eu vi que vocês comentaram pra me correr atrás de uma tal de Ela, então, ó, no próximo episódio, ou até nesse, na verdade, nesse aqui, eu vou correr atrás dela. Então fica até o final do vídeo, você vai ver eu conversando com a Ela, beleza? E, mano, assim, você entra no servidor e vê que a minha casa tá linda pra caramba e tal, tá bem modernazinha, tá melhorando a série e tal. Mas, velho, além de começar a chover, o Brino modernizou um pouquinho a dele também, eu vou entrar aqui pela garagem, aproveitando aqui. Nossa, Brino, eu entrei pela garagem, só que eu não sabia que você tava na garagem. A garagem é o lugar mais útil da minha casa, mano. Ô, Brino, por que você se veste de ma... Eita, galera, olha só. Bom, pior que essa aqui não é nem minha namora nem nada, só tá aqui por algum motivo mesmo. Ah, bom, então quer dizer que essa garota aqui só mora na sua casa porque ela quer... A garota mora na garagem do Brino, galera, então é... Chega a ser sinistro. Bom, beleza. O Brino, eu vi que já modernizou a casa dele, tá até mais bonita aqui, ó. Tá mais pra cima, tem mais coisa aqui. Até, de longe, parece ser maior, velho. É, tem uma tecnologia aqui, eu gostei, muito boa, que eu chamo de campainha aqui, ó. Nossa, boa. Se chama de campainha. Então, galera, o Brino foi o grande inventor da campainha. Mas, ô, Big Breno, me segue aqui, por favor, cara. Porque... Se é que você é um Big, né, mano? Você vai vir comigo, cara. Você vai vir comigo porque... Eu quero ver como é que tá a casa do Brian, cara. Eu tenho uma certa dúvida de como tá lá. Uhum. Eu nem lembro de essa, eu lembro? Não, não faço a menor ideia. Mas, olhando pelo mapa, ele tá pra cá, então ele deve ser pra cá, ó. Ó, 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 aqui. Mano, o fogo é essa chuva do caramba, mano. Mas aqui, ó, aqui, ó. Aqui deve ser a casa do Brian. Tá, deve ser aqui. Nossa, que... O cara é muito mendigo, velho. O que é isso aqui? Nossa, Brian. Brian, meus parabéns, cara. Você conseguiu fazer sua casa horrível, mano. Ah, o Brino tem. A minha casa, você tem que ter a casa por fora. É uma pirâmide. É uma pirâmide. O cara mora numa pirâmide, mano! Aí, velho, o que é isso? Que horror, mano. Você vem aqui pra zoar a minha casa. Ô, Brian, não tem problema, cara. Um dia você vai ser um Big. Um amigão, um Big. Um Big, tipo, grande, tá ligado? Eu e o Brandon, a gente é Big. Então daqui a pouco você vai ser, cara. É, por que eu não posso ser um Big agora? Porque você vai ser um Big quando você vencer o Ender Dragon na... O Ender Dragon, não. O Golden... O Golem de Ferro aqui na porrada, vai! Eu não, eu não, tô tranquilo. Vai! Beleza, então. Agora, enquanto você não vencer, você não é Big, velho. Mas, ó, vamos ver. Galera, tô um pouco de dúvida, porque se você olhar no mapa, tem muito mais gente na vila. Ó, dá uma liga ali no mapinha ali, ó. Vou até apertar J aqui pra galera ver. Tem gente pra caramba na vila. Então, ó, eu vou marcar um lugar aqui, porque eu quero ir lá, porque eu não sei quem tá lá. Então eu vou ir pra... Aqui, ó, tá marcando pra cá. Marquei no mapa ali, ó. Tá aqui. Eu não sei quem é. Pelo que tá marcando ali, ó. É dois caras. Então, ó, eu quero muito ver se é eles mesmo. Ou se é brincadeira. Tem gente realmente entrou... Uhul! E aí, cara? O que é isso? Menso e Bruno, mentira! Ô, a gente tava falando aqui como é que faz o hambúrguer de presunto e vocês vêm aqui e me batem. Eu tava falando de presunto e queijo. Tá bom, tá bom, Bruno. Nossa, o Bruno é muito ruim de piada, galera. Não é possível. O cara fez um negócio legal com presunto e queijo. Aqui é o outro... É de presunto e queijo. Mas, bom, Bruninho. Ô, gostei. Ô, o Grotei Moel e o Godon, mano. Olha, valeu, Bruno. Gostei. Olha que coincidência. Olha quem tá aqui. Moça boleta. Moça bem feita. A ela. Não, bom, bom. Vamos focar no que tá certo aqui antes e falar com essa ela aqui que tá dormindo na rua. Eu tô dormindo embaixo. Tadinha, velho. Ô, Bruno. E, mei, vocês são novos moradores da vila? É isso que eu tô vendo? Cara, eu e o Bruno, a gente se mudou, velho. Hum, se mudaram pra cá? Ah, eles estão juntos, então. Ah, vocês são namorados? Não, eu e ele não. Sai fora. Eu namoro essa ela aqui, ó. Você cai fora, Bruno. Tá louco, mano? Galera, galera. Ó, o Mace eu já vi que ele pode ser um big algum dia. Um grande homem. Um homem muito forte. Concentrar várias mulheres. Um big, de verdade. Mas o Bruno, mano. A única coisa que ele é, Brian. Bruno, fala o que ele é, Brian. O Bruno, o Bruno é o Big Bola, né? O Big Bola na veia, irmão. Mas, bom, galera. Espera, espera, espera. Eu quero dizer uma coisa. Além de ter novos moradores aqui e eu mostrar a minha casa, o Bruno, o Mace e o Brian vão estar gravando a série. Então, ó. Brian Gaming, Mace e Bruno. Vai no canal deles depois desse vídeo, cara. E comenta o que eles estão fazendo aqui na nossa vila. Porque a série vai ser em conjunto. Então, qualquer um pode ver, mano. No canal de cada um, beleza? E, mano, ó, futuramente vai ter mais série gravando e mais gente gravando a série. Mas, agora não. Galera, vocês vão ver que eu vou convidar a ela pra minha nova casa, né? Então, cadê ela? Cadê a ela? Cadê a ela? Cadê a ela? Ixi. O God tem que convidar a gente pra sua casa primeiro pra gente ver como que tá aí. Você, eu não convido não, cara. Eu gosto de mulher. Tô brincando. Eu vou te convidar. Você é meu amigo. Calma aí. O cara não é parceiro, velho. O cara não é parceiro. Não, eu vou te convidar. Mas, velho, eu queria encontrar ela. Porque ela tem que ir junto, né? Cadê ela? Não sei. Cadê ela? Cadê a ela? Mano, eu sempre perco essa tal de ela. A galera que assistiu... Nossa, ela correu do Bruno, velho. Correu do Bruno, tenho certeza. Eu tô conversando com outra garota. Correu do Bruno, tenho certeza. Olha, vai embora. Galera, vem aqui próximo de mim, por favor. Ô, não chama o Bruno de bola, não. Ele é muito gente boa, mano. Foi mal, Bruno. Ó, mano. Não, eu tenho. Goten, você tinha que ver onde o Bruno tava quando ele falou que tava conversando com uma garota. Vem cá. Eu tava procurando a ela. Aí o Bruno falou assim, tô conversando com outra garota. Eu entrei aqui na casa que ele tava. O Bruno tá conversando com o Red, mano. Boa, Bruno. Não, esse é de baixo aqui, ó, galera. Que isso? Ela tá caída. Eu não tô vendo ninguém. É um bug. Galera, vem comigo aqui, mano. Esquece isso. Vamos andando aqui, normal. Eu quero antes achar essa ela. Não vamos desfocar, não, porque a ela é importante, mano. Cadê? Ela é uma namorada. Ó, vem vindo comigo vocês, mano. Acho que achei. Acho que achou? Achei. Ó, boa, Breno. O Breno é bom, mano. Está aqui atrás, ó. Vamos lá. Ela já pegou logo. Caraca, ela deitou aqui. Falei que eles estavam deitando. Siga, né? Calma aí. Antes eu chamei ela. Vocês sabiam que ela é flecheira? É flecheira, mano? Não, ela é flecheira, galera. Ó, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Eu já pedi pra ela me seguir, mano. E, galera, eu vou apresentar pra vocês, então, aí, ó, enquanto ela dorme nessa espécie de cama aqui, a minha casa, velho, que é sensacionalmente... Por enquanto não tem nenhum móvel, né? Porque eu arranquei todos os móveis, mas, tipo, ela é essa daqui. Ou ela... Ixi, cara, ela não consegue entrar aqui na casa. Ixi. Tá, deixa ela acordar, que a gente vê depois o que a gente faz com ela. Então, ó, fica aqui. E, mano, ó, essa daqui é a minha casa, galera. Vocês vão me ajudar a escolher qual a cor dos móveis. Então, por enquanto, ó, eu tava pensando num azul. Então, tipo, mano, qual cor de móveis vocês acham legal, galera? Azul claro, ciano... Como é que vai ser, então, hein? Hum... Ciano, eu acho maneiro. Ciano, né? Acho que é a cor das minhas roupas. Vermelho, vermelho, isso é da hora. Que vermelho? Cai fora, velho. Tá quieto, hein, ó. Não, o Brian falou vermelho, mas não combina com nada aqui na casa, galera. Fala a verdade. Combina comigo, eu sou bonito, vermelho comigo. Nossa, ignora esse Brian, galera. Que tal o branco? O branco é bonito. Não, não, o branco não. Vai ser azul mesmo, que o meu meio escolheu e é isso, mano. Não quero nem saber, velho. Obrigado, Goten. Você é comigo, hein? O que é isso? Ué, ciano é azul? Dei um jeito aqui. A ela tá aqui agora no quintal. Nossa, o cara tacou a menina no meu quintal, velho. Nossa, mas... Cadê ela? Bom, ó, vou começar por um motivo aqui, ó, galera. Vou começar botando essas tochas aqui, porque elas são mais bonitas, né, do que a tocha... Essa tocha aqui. Ó, já começou a melhorar a casa, já mudou o aspecto dela, já tá melhor, já. Ui, ela é por nada não, mas minha casa tá melhor, hein? Não, coitado. Beleza, agora eu acho que é legal botar uma cama, né? Uma cama, não, um sofá, né? Um sofá, um sofá. Dormir também, né, velho? Sofá. Coloca a minha cama aí, por favor. Ô, Bruno, assim, eu sinto ligue-se, mas essa aqui é minha casa. Nossa, velho. Ah, mas você não tem um quarto de hóspedes, não? Não, não. Seu amigão aqui. Ó, ele entrou aqui, velho. Pronto, conseguimos. Boa, boa, ela tá aqui. Ó, o sofá vocês acham que cai bem aonde? Acho que eu poderia tirar essa mesa aqui, né? Aqui. E botar o sofá aqui, ó, que seria mais legal. Uia! Eu pego e tiro isso daqui, ó. Calma aí. Não, sai de mim, Brian, que isso? Olha os caras sentados ali. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos arrumar aqui, ó. Aí, ótimo aí, ó. Alguém tem madeira aí? Pega uma madeira aí pra mim, mano. Eu tenho. Tem? Ah, eu não tenho madeira. Boa, Bruno, boa. Já coloca aí. Ó, melhorou o aspecto. Cara, tamo ficando... Olha, galera, tamo ficando bom, hein? Mas acho melhor botar esse sofá mais pra cá. Tá funcionando. Calma aí, dá licença aí, mas... Aqui. E, galera, ó, o sofá já é ficando aqui. Mano, eu quero que vocês comentem aí dicas de como... De como fazer aí algumas... Tipo, assim, o quarto, ele devia ter uma cama preta, uma cama azul. Comenta aí. Quem pegou a mesa de props do DecoCraft? Não sei, não. Tá com você, ué. Tá na sua mão. Ui, pra mim bugou, então. Ah, aqui bugou realmente, realmente é bugado. Beleza, vamos continuar fazendo aqui, ó. Mano, eu acho que devia ter uns detalhes assim, ó. Tipo, assim, a cozinha já é assim aqui, entendeu? Quer ver, ó? Daí eu pego, ó. Já pego e faço assim, ó. Pode fazer uma coisa legal. Dá licença, dá licença. Peraí, peraí. Aí, aí, aí. Aí, aqui, bota isso daqui, aqui, 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 aqui. Beleza. Ó. Ó, cara, eu tô manjando. Tô falando pra vocês, tô falando pra vocês. E que dia que a gente vai fazer um churrasco pra estrecar? Ah, mano, um dia. Quando tiver uma churrasqueira. Quando tiver uma churrasqueira, mas por enquanto ainda não, velho. Por enquanto ainda não. Olha, mano, eu acho que eu vou ter... Calma, pensando bem, eu acho que eu poderia botar um... Aquela espécie de... Bruno, para isso. Eu vou ficar na minha frente. Aí, botar aqui um forninho, né não, mano? Forninho? É, vou assar minhas carnes aqui, velho. Aí, Gotei. É aqui que tem que fazer a picanha. Fala, Beno, fala. Ó, fiz a contribuição aqui, botei a escada pro segundo andar. Tá voltando. Boa, boa, não tinha escada. Realmente, minha casa não tinha escada. Eu tinha me esquecido disso, cara. E, ó, como é que você lê forno, velho, cara? O fogão? Oven. 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 É, não tá dando pra achar, não, galera. E aí? Ah, eu consegui pegar aqui um microwave, mano. Boa, vou botar um micro-ondas na minha casa, mano. Tá mais um centímetro. Pegou um microwave. Microwave. Ah, eu vou ter que ajeitar ele aqui. Microwave. Microwave, galera. Pegou um Microwave, mano. O Microwave. Ó, não, isso aqui ficou muito estranho. Não, ficou estranho, ficou estranho. É, ficou estranho isso aqui. Mas, bom, ó, já tamo ajeitando aqui. E, mano, eu acho que vou escolher minha cama, hein, galera. Eu acho que tá na hora de escolher minha cama. E eu sei qual que vai ser, hein. Ó, Beno. Eu não dormi lá, hein. Não, você não dorme na minha cama, não, Brian. Aonde que vai dormir é as gatinhas na minha cama. Ah, mas eu sou um gatinho. Ah, que... Eeeh! Eeeh, Brian. Eeeh, Brian. Boa, Brian. Mando, mito. Galera, comenta aí. Brian, mito aí. Já bota aí o que ele falou agora há pouco. Ó, que da hora. Bom, vou ter que aumentar só esse teto aqui, né. Porque o resto, assim, tá mais do que ótimo, né. Ó, calma aí. Deixa eu ajeitar aqui. É, faz aqui. É porque eu tinha tampado aqui porque ia ficar estranho aqui em cima, sabe. Mas achei agora... Ó, tá ficando muito legal, velho. Na moral mesmo. Massa. Massa a minha casa. Muito massa. Olha, mano, ficou bem legal. Agora, mano, a única coisa que eu tenho que fazer, galera, é tentar falar com a Ela. Vou perguntar pra ela e vamos ver o que ela achou da minha casa, velho. Ó, nossa, pedi... Mano, o Bruno, ele tá em cima da Ela. Quase que eu peço ele em casamento, velho. Saiba, saiba. Ela, você tá bem, ela? Ô, Brian. Não sei não, hein, mano. O Brian tá zoando o Bruno, hein, galera. Ó, beleza. Tá, vamos lá. Vamos conversar aqui com a Ela. O que que achou da minha casa, Ela? Vamos ver, conversar. Você sabe, você não é assim tão legal. Ê, Goden, você tá um danado. Ela falou que não foi legal. Tem que construir uma mansão, então. Eu não acredito que isso explode sozinho. Cara, ela tá me xingando, velho. Vou contar uma história pra ela. Vamos ver. Esse é o motivo da aldeia não falar sobre você. Caraca, ela não gosta de mim mesmo. Mano, eu acho que eu vou precisar totalmente da ajuda dos inscritos aí pra conseguir, mano, ser amigo da Ela. Pronto, eu já virei um pouco melhor aqui. Acho que eu apertei a mão dela. Acho que foi isso. Ó, vou apertar a mão dela de novo. Ó, ela começou a gostar de mim, galera. Aí, Goden. Mas, eu li os comentários e eles disseram que, mano, o mundo que tem coração dourado vira o namorado da garota. Então, eu preciso conseguir os corações dourados, mano. Antes de qualquer coisa, tá ligado? Hum, Goden. Hum. Ó, faz o teste da interesseira. Vou te dar uma barra de ouro se você dá de ver isso pra ela. Caraca, o Bruno quer... Vamos tentar fazer o teste da interesseira aqui, então. Ó, vamos lá. Presentear ouro. Gostou. Isto era pra ser um presente? Não, obrigado. Não gostou. Ela não é interesseira, galera. Não é interesseira. Tamo aí. Ela não é interesseira. Então, é realmente a ela. Boa, só espero que um dia ela levante dessa cama aqui, né? Mas, tipo, não é a interesseira, cara. Ela realmente não é interesseira. Então... Aí, levantou. Perfeito, 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 perfeito. Ó, vamos tentar apertar a mão dela aqui, ó. Sério isso? Depois de ter abatido como uma vaca... É, eu chamo... Peraí, eu abati ela. Bom, eu tô com três corações com ela, mas parece que ela tá meio estressada, tá ligado? Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou presentear ela com a minha picareta de diamante. Vamos ver. Não quero. Ah, eu vou que não quer. Realmente, ela não é interesseira, galera. Ela não é nenhum povo interesseira. Você tem que entender que mulheres são complicadas, sabe? Dá uma flecha pra ela, eu acho. Ela vai gostar. Ela é flecheira, galera. É verdade, pode ser, mano. Mas, vou... Dá uma flecha. Peraí, me dá essa flecha. Vou tentar dar uma flecha pra ela. Ih, o Brian pegou. Ah, não, Goten, ela é farmer. Ah, mas eu, galera, ela fugiu daqui. Acho que ela não quer mais falar com a gente. Bom, já vi... Eu já vi que não vai rolar. Mas, galera, então isso ficou pro próximo episódio. Aqui era pra mostrar minha casa e eu consegui mostrar. Porém, não fui muito bem com a ela, galera. Mas, no próximo episódio, eu prometo que a ela será a minha namorada. Ela tá com três corações, L. Pra ficar adorada, precisa de quanto? Comenta aí pra mim saber. E bate a meta de mil joinhas pra garantir o próximo episódio. Agora, vai no canal do Mace, do Brian e do Bruno, porque vai ter vídeo lá. Beleza? É nóis e fui. Tchau!